Vou mostrar para vocês mais uma novidade Aqui em Guimarães Para você fazer turismo diferenciado Aí no Brasil nós chamamos de turismo rural Você se hospedar com a família próxima do dono É mesmo assim? É isso mesmo Nós estamos aqui na Quinta da Cancela Bem-vindos É nossa casa de família há cinco gerações Sexta agora com as nossas filhas E por isso é o que nós gostamos É que as pessoas venham cá e se sintam com amigos e com família Eu convido a você a conhecermos juntos Um pouco desse recanto Aqui que fica a dez minutos do centro de Guimarães Já há vinho próximo Já há vinho próximo Já estamos a meio de agosto As uvas já começam a pintar Pintar começam a ficar vermelhas Por isso nós aqui fazemos vinho verde tinto e rosé Por isso são uvas tintas Como sempre fez a família durante 200 anos E esta aqui é o tipo tradicional de pérgola De ramada Onde como sempre se fizeram vinhos Aqui na Quinta da Cancela e aqui na região Hoje em dia temos as vinhas tradicionais Modernas em linha Mas isto é o nosso património de vitivinícola Que nós ainda mantemos e continuamos a ter aqui Porque acho que é interessante as pessoas verem Como é que isto era feito antigamente E como é que se continua a fazer ainda hoje Por isso muito agradável Aqui nós temos a nossa piscina Que é uma piscina diferente Foi construída pelo meu avô há mais de 50 anos É toda feita em blocos de granito azul De pedra E tem água de nascente natural Por isso não é uma piscina Não tem cloro Tem só um filtro de areia E a água nasce no fundo e sai pelo lado Por isso é água sempre nova E não tem tratamento químico Por isso uma piscina orgânica Vá lá E sempre você respirando esse ar puro E como estamos fazendo hoje Já vendo o pôr do sol Exatamente Nada melhor do que aproveitar assim o recanto deste Silêncio Ouvir os pássaros Sentar aqui à beira da piscina Ou na nossa varanda Apreciar o pôr do sol com um belo vinho rosé Ei Arthur Parece que eu estou lá Na casa da minha avó Lá em Monção Há muitos anos Fazer as vindinhas Mas lá na minha avó Lá para o dia 20 de setembro E aqui? Aqui é mais tarde um bocadinho Tradicionalmente é mais entre o dia 25 E o fim de setembro Por isso pelo fim de setembro Como veem as uvas já estão a pintar Aqui nós temos as nossas uvas Que são todas tintas São todas uvas para vinho tinto ou rosé E como podem ver A nossa vinha está coberta Com erva verde Nós não utilizamos herbicidas Não utilizamos pesticidas Nem utilizamos fertilizantes químicos A nossa vinha é uma vinha Praticamente biológica O tinto Por um acaso Você produz o famoso vinhão? Produzo Por um acaso Não Produzo Que é a casta rainha Do vinho verde tinto É o vinhão E por isso aqui O nosso encipamento Temos 75% De vinhão Aqui nesta vinha também Eu adoro Principalmente Me lembro Casa de vovó Que eu bebia naquelas tigelinhas Chamam de malga E botava aquela espuma É isso mesmo É isso mesmo Hoje o vinhão O vinho verde tinto Já evoluiu muito Continua a ser um vinho Que tem essa acidez característica E por isso Também nós aqui E fazemos inclusive Um espumante de vinhão Não É isso aí mesmo É novidade Espumante de vinhão Fala um pouquinho Para a gente Sobre o seu alojamento Bem Nós aqui temos Na parte de cima da casa Temos a parte antiga A parte original da casa Que é de 1720 Por isso fazemos 300 anos Para o próximo ano Temos os dois quartos antigos Que são os quartos originais Da mesma maneira Que eram há 200 anos Temos aqui depois Na parte de baixo Os nossos quartos da adega Que foram quartos Que foram feitos Aqui há alguns anos atrás Mas onde já se tem Onde se vê a entrada Da nova geração na casa Por isso uma mistura Com o rústico tradicional E também um pouco moderno E depois temos ali A nossa casa de bonecas Que é um nome Que o meu avô deu Que é uma casinha pequena Com dois quartos Para normalmente Para famílias Que queiram ficar Um pouco mais de tempo Tem um bocado mais de privacidade Tem acesso direto ao jardim Por isso ideal Para famílias Ou pessoas que queiram Ficar uma temporada maior E além das uvas Tem essas laranjas aqui E nós temos laranjas Temos limões Temos peras Temos maçãs Tudo biológico E que os nossos hóspedes São convidados A tirar diretamente A árvore e provar Vamos então Eita E aqui está O nosso lagar Com 299 anos A nossa casa é de 1720 Este lagar é original da casa E por isso para o ano Temos aqui uma mega festa De 300 anos Que vai ser comemorada Com o nosso belo espumante tinto Feito de vinhão E vai ser comemorado Como tradicionalmente é Todos os anos Fazendo vinho aqui Com a pizza a pé Com música de acordeão Com muito vinho à mistura E uma bela festa Com a família Com os amigos E com os hóspedes Que nos estejam a visitar na altura Eu já vou me convidar Aí tem de marcar lugar Que vai ser difícil Agora vamos entrar verdadeiramente Na sua casa Na nossa casa de família Aqui está o nosso trisavô Manuel Foi ele que originalmente comprou a casa Há cerca de 200 anos A casa já tinha 100 anos Quando ele comprou E ele está aqui para saudar Os nossos hóspedes E os nossos visitantes Também podem ver aqui Exibimos com muito orgulho Os nossos prémios Do Booking.com Do TripAdvisor Todos os anos Recebemos pelo menos Um ou dois prémios de excelência Praticamente desde que abrimos Por isso Acho que é uma boa referência E também pelo que eu vejo A segurança aqui não falta Ou então vocês Eram adeptos da caça Temos ali boas armas E não éramos São realmente apenas uma coleção De antiguidades Que eram muito apreciadas na família Não tínhamos caçadores de facto Era só mesmo antiguidades Aqui nós podemos realmente Viajar no tempo É verdade Aqui nós fizemos Há cerca de 12 anos Fiz um restauro completo da casa Ficaram somente as paredes ao alto Mas foi tudo restaurado Exatamente como era antes Especialmente aqui nesta parte Fizemos um restauro de época Onde tudo é exatamente igual Ao que era Há 150, 200 anos Como podem ver ali na Na lareira Diz ano 1720 Por isso a data Original de construção da casa Da qual faz parte a lareira E por isso Lá está Os nossos 299 anos Que chegam a 300 Proximamente E temos aqui esta sala Que era a sala Da família Onde a família se reunia E ainda onde hoje Estamos fechados Somente Na altura do Natal Porque a família Se reúne aqui E eu cozinho Bacalhau Para 40 pessoas Que sentam aqui Nesta sala Por isso Que é a única altura Em que nós recebemos Hóspedes Porque a família Está toda de volta Vamos acompanhar agora O cantar tradicional Que segue Todo Esse complexo Não é Do enoturismo É verdade Nós aqui Temos o nosso produto Para os nossos hóspedes E também Para quem nos visita Uma nossa oferta Será um jantar Ou um almoço Vínico Onde temos Um vinho Para a entrada Um vinho Para o prato principal E um vinho Para a sobremesa Todos produzidos aqui De forma tradicional E artesanal Neste caso Temos aqui O nosso A nossa meloa Com presunto português E uma redução De vinagre balsâmico Para ser servido Com o nosso Vinho rosé Feito exclusivamente De uvas cirá De seguida Temos o nosso Arroz de pato Tradicional Feito à moda antiga Com o nosso Vinhão espumante Aí uma novidade Uma inovação Da casa E que faz Todo sentido Com este tipo De gastronomia Rústica E tradicional A sobremesa Ora Aqui na sobremesa Temos um colí De frutos vermelhos Neste caso Frescos De morangos Amoras E framboesas Aqui da minha prima Ao lado Biológicas Que passamos Tudo num Passavite Para fazer Um puré Muito Muito Suave E que depois Tiramos As pevidos Todas e tudo E faz um creme Muito suave Com o chocolate De nata Para acompanhar Temos a nossa Girupiga Da casa É um produto Parecido com o Vinho do Porto Mas ligeiramente Diferente Na sua execução É muito tradicional E muito antigo E tem um gostinho A morango Por causa das uvas Que utilizamos Aqui está O nosso Espumante De vinhão Aqui Vai ver A cor Fantástica Carregada Tradicional Do vinhão É esta cor Que faz Uma das grandes Características Do vinhão Chamada uma Casta tintureira Por isso Que pinta mesmo Antigamente Servia-se Nas malgas Mas nós agora Servimos em Flutes italianas Um bocadinho Diferente Mas também Para ver Que os tempos Também mudaram E com Vamos acompanhar Este vinho Com o nosso Arroz de Pato Que Feito aqui Na nossa casa Aqui está E então Um brinde A saúde Ao complexo E ao seu Carisma Em saber Receber Todos os Hóspedes E também A nossa equipe Muito obrigado Por virem cá E Assim é Portugal Assim é Portugal Delicioso Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti